Olá pessoal, meu nome é Carla Negri Linsmayer, eu tenho graduação e doutorado em ciência da computação e atualmente eu sou professora e pesquisadora na Universidade Federal do OBC, onde eu atuo nos cursos de bacharelado em ciência e tecnologia, bacharelado em ciência da computação e também na pós-graduação em ciência da computação. A minha principal área de pesquisa se insere na sub-área da teoria da computação. Em uma frase, eu trabalho com o desenvolvimento de algoritmos para problemas de otimização combinatória e NP difíceis. E agora eu vou tentar quebrar essa frase para tentar explicar melhor o que significa cada uma dessas coisas. Bom, um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos bem definidas para resolver um determinado problema. A gente já ouviu bastante falar em algoritmos, mas o importante aqui é saber que um algoritmo não precisa de um computador para existir. Por exemplo, a gente aprendeu lá na escola como fazer a soma de dois números grandes, né? Você pega lá os dois últimos números, soma eles, se dá um número maior que 10, vai 1 e assim por diante. E esse é um algoritmo, porque ele funciona para quaisquer dois números que você quiser somar. Então, eu particularmente trabalho com o desenvolvimento de algoritmos sem necessariamente ter que transformar eles em programas de computadores. Um problema de otimização combinatória é um problema onde a gente tem várias soluções possíveis, que é a parte combinatória do termo. Cada uma dessas soluções tem um custo, algo que dá qualidade, que permite que você avalie a qualidade daquela solução. E você, em geral, quer a melhor das soluções, que as duas são ótimas, seja a que tenha custo máximo ou custo mínimo. E tem vários problemas desse tipo que aparecem na vida real. Por exemplo, o problema mais clássico aí é um problema onde você quer ir de um ponto a outro no mapa. Seja esses pontos duas cidades, duas ruas, dois países. Você quer sair do ponto A e tem várias formas de você chegar até o seu ponto B, não o seu ponto final. Essas são as várias combinações, as várias soluções possíveis. Mas se você estiver considerando o gasto que você vai ter de tempo ou o gasto que você vai ter de combustível, você provavelmente quer minimizar o seu gasto. Então, a sua solução ótima é a solução que tenha custo mínimo. Esse é um dos problemas que a gente considera fáceis na computação. Isso significa que a gente consegue criar um algoritmo bom para resolver qualquer tipo de mapa, qualquer que seja a quantidade de pontos que tenha no seu mapa. A gente consegue encontrar algoritmos eficientes para resolver esse tipo de problema. Um problema parecido seria um problema onde você está tentando descobrir uma rota que você vai fazer nas suas férias. Então, você tem vários pontos agora que você quer visitar. Você pode sair do ponto A e ir para o ponto B primeiro, você pode sair do ponto A e para o ponto C primeiro. Você quer fazer uma volta e passar por todos esses pontos, todas essas cidades e voltar para a sua cidade de origem. Também, provavelmente, você quer gastar o mínimo possível. Então, de todas as soluções possíveis, você quer a de menor custo. Esse já é um problema que é um problema NP difícil, que é aquela palavrinha que eu comentei lá no começo. É um problema que, até hoje, a gente ainda não conseguiu criar um algoritmo que possa resolver qualquer tamanho de mapa. Claro que, se eu tiver meia dúzia de cidades, eu consigo resolver isso rapidamente. Mas a gente está falando de algo que a gente possa resolver por meio de computadores. Então, a gente quer estressar os nossos computadores. A gente está querendo resolver problemas muito grandes com tamanho de entrada e mapas muito grandes. Bom, a teoria por trás dos problemas NP difíceis, que existem vários problemas NP difíceis, inúmeros problemas desse tipo, é uma teoria tão bonita que a gente conseguiu provar matematicamente que, se a gente resolver um deles, no sentido de criar um algoritmo para um deles, a gente conseguiria criar para todos de uma única vez. E, até hoje, ninguém conseguiu fazer isso. Então, isso mostra o quão difícil realmente é resolver esses problemas e mostra um pouco do limite que a gente tem na computação, o limite teórico que a gente tem na computação. Bom, e como eu disse, existem vários outros problemas NP difíceis, vários que têm uma abordagem mais prática, que aparecem na prática, como, por exemplo, qual a melhor forma de empacotar itens dentro de um caminhão, eu quero minimizar o espaço que sobra nesse caminhão. Ou, então, qual é a melhor forma de empacotar itens de forma que o lucro desses itens que estão lá dentro seja o máximo possível. Só que também existem problemas que parecem não ter um apelo tão prático assim, como, por exemplo, qual é a menor quantidade de conjuntos que eu consigo selecionar dentro de uma quantidade maior de conjuntos, que vão pegar todos os elementos do meu universo original. Bom, mas mesmo que esses problemas não pareçam ser aplicáveis diretamente nos problemas do mundo real, é muito importante a gente realizar pesquisa em computação teórica. Porque, como eu disse, ela mostra um pouco dos limites da computação que a gente tem. Eventualmente, eles vão poder ser aplicados em problemas que a gente, às vezes, nem conhece, nem sabe que ainda existem. E essa área de pesquisa também, ela permite a formação, uma boa formação dos alunos que costumam trabalhar com a gente também nessa área. Mesmo que eles não vão seguir a carreira acadêmica, profissionais que aprendem bastante sobre problemas de otimização combinatória tendem a ter uma visão mais completa de problemas mais complexos da ciência da computação. Tchau, tchau.